O que o Santa deve fazer para não cair para a Série D? Essa é uma pergunta simples, precisa vencer 5 jogos, os 7. Mas eu vou detalhar, jogo por jogo, adversário por adversário, e óbvio que o torcedor do Santa está fazendo as contas. Não é fácil você vencer 5 jogos de 7 disputados. Desses 5 jogos, você só tem 4 em casa. E eu vou passar jogo a jogo para a gente analisar junto aqui e ver as contas, porque obviamente, para você permanecer na Série C, você tem que matematicamente alcançar 21 pontos. A gente já tem falado isso aqui. Hoje o Santa tem 6, precisa de 15 pontos. Mas será que se não completar ou se não alcançar os 21 pontos, dá para se segurar? Eu vou explicar tudo aqui diretamente com os números e com os jogos, que a gente analisou jogo a jogo, a dificuldade de cada jogo, e óbvio esse momento que o Santa atravessa, que é o momento de vitória fora de casa, contra o adversário direto, que era o time do Floresta, e que dá um alento, dá uma esperança para o torcedor do Santa. Essa altura do campeonato, tanto a comissão técnica, como a direção, o colegiado, e o próprio torcedor, está fazendo as contas. E a gente, juntinho aqui com você, a gente vai fazer essas contas aqui, dos jogos que o Santa tem em casa, dos jogos que o Santa tem fora, para buscar a permanência na Série C do Campeonato Brasileiro, e não acontecer esse desastre do Santa Cruz, e novamente disputar uma quarta divisão. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o nosso canal youtube.com.br, Roberto Nascimento TV, já chega, já dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, deixe seu comentário, apoie o canal, é muito importante, seja o torcedor fiel, o torcedor raiz, ou o torcedor mais apaixonado, você pode contribuir, financeiramente com o canal, e você pode ser membro aqui do canal do youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Fala para todo mundo do canal, pega o link, joga na resenha aí, no seu grupo de WhatsApp, que eu sei que bomba, no seu Facebook, que eu sei que todo mundo está aí no seu Facebook, então fala para todo mundo do canal e participe aqui com a gente. Esse é o nosso canal, essa é a nossa interação aqui, tá bom? Olha, o Santa Cruz venceu a equipe do Floresta Fora de Casa 2x0, jogando bom futebol, já analisei no canal, já botei os gols, já botei os lances, enfim, a vitória foi importante, não só pelo fato, o simples fato de vencer, mas por vencer um adversário na briga direto com o Santa Cruz, que é o time do Floresta, que tem 11 pontos e está aí na briga, junto com a equipe da Jacuipense, o Santa Cruz e o Altos, porque o Altos também está próximo ali, ele tem 13 pontos e está na sétima colocação. São os adversários do Santa Cruz hoje na competição, por quê? Porque o Pai Sandu já tem 16 pontos, quer dizer, com mais 5 pontos o Pai Sandu chega a 21, então a gente está fazendo uma conta de provável o Santa Cruz não chegar aos 21 pontos e se manter na Série C. Mas o lógico, o certo, o correto é o time chegar a 21 pontos, que aí, matematicamente, pelos campeonatos anteriores, e as equipes que conseguiram a sua apotação não caíram. Mas vamos lá, o Santa Cruz tem pela frente agora sete jogos, galera. O Santa Cruz joga contra o Ferroviário, aqui no estágio do Arruda. Esse jogo é importante para continuar dando a sequência e porque é um jogo em casa, você tem a responsabilidade de vencer. Não é fácil o time do Ferroviário. O time do Ferroviário está brigando, meu amigo, na parte de cima. Hoje é o quinto colocado, briga, por uma posição ali no G4 para ir para o quadrangular final, ou seja, para disputar o acesso. Então tem 17 pontos o time do Ferroviário. Não é fácil, mas o time do Ferroviário sabe que o Santa Cruz agora a bola começou a entrar. Agora o time começou a acertar, então isso é fundamental. Bom, esse jogo contra o Ferroviário, vamos lá, o Santa precisa vencer. Agora, depois do jogo contra o Ferroviário, aí tem um jogo de suma importância, altíssima importância, a gente colocar altamente relevante para o Santa ganhar, que é um adversário direto da briga, que é o time da Jacuipense. O jogo é fora de casa, torcedor. O jogo é fora de casa contra a Jacuipense. Então o Santa precisa ir lá e conseguir um resultado para parar a Jacuipense e, obviamente, o Santa alcançar a sua pontuação. Então, torcedor, hoje a Jacuipense tem 10 pontos. O Santa tem 6, diferença de 4 pontos. Vamos ter a rodada, essa rodada agora. A gente sabe que essa rodada é importante para o time do Santa continuar vencendo, mas o jogo contra a Jacuipense é fatal. Se você perde, você se afasta um pouco de um clube que está brigando para não cair. Então vamos lá. Depois o Santa Cruz joga contra o Volta Redonda em casa. Esse jogo é para atropelar, para conseguir a vitória. Volta Redonda em casa. Precisa ter, acima de tudo, a determinação de vencer. E o Volta Redonda hoje tem 17 pontos e está no G4. Depois do Volta Redonda, tem uma parada muito difícil, que é o Paissandu fora de casa. Eu nem conto esse jogo para o Santa Cruz brigar, porque hoje o Paissandu é o sexto, está com 16 pontos, mas é uma equipe muito bem montada, tem tradição e tem história. Então o jogo contra o Paissandu fora de casa. Bom, vamos deixar de stand-by. Mas outro jogo que o Santa Cruz precisa desesperadamente vencer é o Autos. E o jogo é aqui no Estágio do Arruda, é aqui em Pernambuco. Então esse é mais um jogo daquele de 600 pontos. Como o da Jacuipense que eu falei, que é um jogo de 600 pontos, esse do Autos também é considerado um jogo como era o jogo contra o Floresta. Então precisa vencer esse jogo de toda maneira. Bom, depois o Santa enfrenta a Tombense fora de casa, que é um adversário que está no G4 hoje, na terceira colocação, com 17 pontos. Um adversário também cascudo, difícil de se vencer, mas é fora de casa. Então vamos lá, vamos considerar que não está dentro da programação para vitória esse jogo. Paissandu, eu coloco Paissandu e Tombense, não está na programação porque são jogos fora de casa para vencer. São esses dois jogos que a gente dá um desconto. Mas aí tem a última rodada e é em casa. O Santa Cruz joga todo no Botafogo da Paraíba. E hoje o Botafogo, meu amigo, está liderando a competição. O Botafogo tem 19 pontos e está liderando a competição. E essa é a última rodada da Série C. Santa Cruz e Botafogo no Estágio do Arruda, última rodada. Nessa última rodada também, os adversários do Santa Cruz, por exemplo, o Floresta, vai jogar contra o Ferroviário, é um clássico lá no Ceará. Então Floresta e Ferroviário, um clássico lá, pode ser que um esteja precisando de vitória, somente o Ferroviário que está um pouco mais acima, para conseguir a sua classificação. E nesse mesmo dia, na última rodada, tem um jogo que interessa demais no Santa Cruz, que vai ser Jacuipense e Altos. Olha que parada indigesta também. É dizer, então vamos lá, Botafogo da Paraíba, última rodada, o Santa precisa vencer. Esse jogo também vai precisar vencer. Mas dependendo, inclusive, torcedor, das combinações e resultados aqui, se a Jacuipense não pontua, se o Alto, se o Floresta, o Santa Cruz pode chegar nessa última posição já mais tranquilo. Mas o essencial, o forte, o que a gente tem que dizer para o torcedor do Santa, é que Ferroviário, nessa rodada, e Jacuipense, fora de casa, o Santa vai ter que dar tudo, vai ter que jogar tudo, vai ter que novamente buscar os deuses do futebol para ajudar, porque esses dois jogos são de fundamental importância. Pode ser que com esses dois jogos, o Santa Cruz, inclusive, ou saia da zona de rebaixamento, ou em caminho fica a diferença de um, dois pontos ali para sair. Então, esses dois jogos são fundamentais para o time do Santa. Ferroviário em casa no próximo domingo, e Jacuipense, que é um adversário direto hoje do Santa Cruz, na briga, para não cair. Então, esse é mais ou menos um retrospecto do que a gente analisou. Claro que, se o Santa conseguir 21 pontos, tchau, bye-bye, o Santa continua na Série C. Mas não é fácil. Você vencer sete partidas, aliás, você vencer cinco partidas e sete, não é fácil, torcedor. Mas tem os adversários, e tem jogo a jogo aí. Eu, como jornalista esportivo, estou analisando. Claro que o Santa Cruz não pode pensar assim. O Santa Cruz tem que pensar jogo a jogo. É uma decisão contra a equipe do Ferroviário no próximo domingo. É uma decisão, tem que vencer. Passou a decisão, tem outra decisão. E assim encarar todos os jogos. Eu estou considerando aqui dois jogos, o Santa Cruz seriam jogos difíceis, que o Santa Cruz pode ir numa... Ah, eu vou lá, se ganhar, ótimo. Mas, é o Paysandu fora de casa, e o time da Tombense, também fora de casa. Porque os outros adversários, o Santa Cruz tem que matar. E desses adversários, tem um que é fora, que é o time da Jacuipense, e os outros quatro adversários são em casa. Ferroviário em casa, Altos em casa, Volta Redonda em casa, e o último jogo, Botafogo da Paraíba em casa. São quatro jogos em casa e um fora. E esse fora que o Santa Cruz tem que ganhar é o jogo contra a Jacuipense na próxima rodada. Tem o jogo contra o Ferroviário, depois já é o jogo contra a Jacuipense. Jogo de fundamental importância para o Santa dar uma respirada. Agora, pelo que eu vi, estou sendo bem sincero, pelo tempo que eu já tenho de estrada, nesse meio do futebol, eu acho que essa vitória tirou a geladeira do peso das costas dos jogadores. E eu acho que esse time vai começar a jogar bola, vai começar a se entrosar, vai começar a deslanchar na competição. Eu espero que, realmente, eu esteja certo, né? Que eu vejo, realmente, com bons olhos, hoje, o trabalho da equipe e da comissão técnica dos jogadores. Quer dizer, vai ser um pouco mais leve, não vai ter aquela tensão toda que os jogadores carregaram durante todo esse período sem uma vitória na competição. Vamos torcer! E é isso que eu espero, e a torcida do Santa, a mais apaixonada do Brasil, também espera. Não esquece, hein? Like aqui, o joinha é muito importante para a gente, para o engajamento do canal, para o crescimento do canal. Se inscreve aqui. Eu sei que você gosta deste teu vídeo, mas não se inscreve. Por favor, se inscreve. Vamos lá, vamos caminhar aí para 100k, com certeza, tá? A gente vai chegar lá, se Deus quiser, trabalhando e com o apoio de vocês. E também, deixa o seu comentário aqui, a sua opinião, o que é que você acha. Está difícil, está complicado e tal, mas é muito importante a sua opinião aqui no canal. Valeu? Muito obrigado, fica na paz, quer com Deus, um grande abraço. E aí E aí E aí